Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal totalmente maravilhosamente aleatório. Galerinha, o vídeo hoje vai ser muito insano, porque eu vou trollar uma pessoa que vocês gostam muito nesse canal, e que vocês amam muito quando ela aparece aqui, e vocês amam muito mais quando eu apronto com ela. Olha onde eu tô, tô na Interpraias, que é um lugar que tipo, a gente anda por essa avenida aqui e vai em várias praias aqui de balneário, uma mais top que a outra. A bonita é a Dani, e é o seguinte, ela tá passando as dias ali em casa, e ela todo dia, faz uma semana que ela tá lá em casa, ela fala, Jana, me leva pra praia, Jana, me leva pra praia, eu só fui na praia uma vez, é muito tempo atrás, não sei o que, não sei o que. E gente, eu tô passando um perrengue com esse negócio de querer ir pra praia pegar um sol, por quê? O Jana tem muito ciumento, e ele não tá me deixando ir pra praia sozinha, tipo, ele não deixa eu ir pra praia pegar sol sozinha, tem que ser com ele, é, tá nesse nível. Mas o que eu posso fazer, né? É o marido que eu escorri pra minha vida, a gente vai tratar isso nele. Porém, ela não par de incomodar, olha lá onde é que ela tá, ó. Ela tá lá na pontinha, dando um rolezinho, olhando a estrada, a galera passando. E eu falei pra ela assim, ó, vai dar uma voltinha que eu vou começar um vídeo, e vai ser um vídeo te levando nas praias aqui, enfim, mas eu vou explicar pra galera, pra galera, tudo que vai acontecer. Só que, gente, eu vou trollar ela muito bonita, sabe por quê? Eu vou levar ela na praia despelado. É, tem uma praia aqui em Bonearo que vocês já devem conhecer, quem é inscrito do Jana, que é a praia de nudismo, que ele chama de praia despelado, ele já gravou lá várias vezes, deu mó B.O. várias vezes. E assim, ele não quer que eu grave lá de jeito nenhum, não quer que eu entre lá de jeito nenhum. Porque ele diz que é muito perigoso, que não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Mas enfim, eu vou ir de qualquer jeito e dane-se. Só que eu vou levar a Dani, eu vou abandonar ela nessa praia, gente. E eu acho que ela vai ficar puta comigo. Mas enfim, vamos pra trollagem. Eu vou chamar ela pra explicar que eu vou levar ela num lugar diferentão, né, que ela vai curtir. Eu acho que ela tá gravando. É, ela não pode perder essa oportunidade, né, ela tá fazendo um vlog, alguma coisa assim pra dela. Ô, Dani! Dani! Ó, a bonita tá gravando. Olha lá, olha lá. Ó, a bonita gravando. Ô, Dani! Tô gravando, vem cá. Gente, vamos mostrar pra ela, eu vou falar pra ela aonde a gente vai, aonde eu vou levar ela. Mas tipo, eu não vou dizer que é na praia dos pelados, entendeu? Eu vou só falar que eu vou levar ela num lugar paradisíaco, diferente. E aí sim, é ruim de estacionar o carro. Vou arranjar uma desculpa pra ela descer sozinha e ver o B.O. acontecer. E seja o que Deus quiser. Ô, bonito, você tá gravando? Tá. Pra fazer um vlog? Boa. Vai, né, tem que aproveitar. Vai, sua limba. Mostrar as praias, ó. E eu tava vendo aqui, tem lugar privado, dá pra nós invadir. Então, dá pra nós invadir, mas esse lugar que eu vou levar você é meio que um lugar privado também. É uma praia, tipo, que não são todas as pessoas que vão. É uma praia paradisíaca, linda. Ai, que maravilha! E tem algumas coisas que acontecem que, tipo... Ah, só indo lá pra saber. Ah, vamos. Você vai gostar, você vai gostar. É praia, você vai gostar. Vamos lá. Galera, é, Mia, eu botei pra segurar ela porque eu precisava fazer a dancinha, né? Eu perdi meu cameraman, né? Por que não me chamou? Meu cameraman tá com preguiça de gravar. Por que não me chamou? É porque eu queria começar sozinha? Eu tinha que conversar, um papo, lero, lero, com a galera. Cachorrão, né? Olha lá, galera. É isso que dá, hein? É, não dá, né? Não dá, né? Não dá medo, é isso. Então, galera, acompanha o vídeo. Vai ser top. A gente vai numa praia muito legal. Se você não for inscrito nesse canal, aproveita, se inscreve, ativa o sininho pra receber as notificações e me segue nas redes sociais pra ficar sabendo de tudo muito antes que aqui no YouTube e segue a Dani também lá, ó. Que a Dani também tem... É, como é que é aquela outra rede lá que nós usa? Você usa mais do que eu? Qual? Rede social? TikTok. TikTok, gente, me segue. Gente, eu pintei meu... Eu pintei meu pneu! Aonde foi isso? Caralho! Acabei com a minha roda! Aonde foi isso, Dani? Nossa, cara. É difícil, né? Pois olha. Cara, onde é que foi isso? Será que fui eu? Quem saiu com o meu carro? Será que não fizeram isso de manhã, botando o meu carro pra dentro? Eu não peguei minha roda em lugar nenhum. O meu carro estava atrás, não. O meu carro? Não, ele estava na frente hoje. Ai, meu Deus. Não fui eu que fiz isso na roda do meu carro. Eu também não. Porra, sacanagem, cara. Não, agora fiquei triste. Acabou o meu dia. Não, vamos gravar. Vamos. Bora, galera. Vamos, vamos. Não, você vai me levar pra praia agora. Bora, bora. Vamos, vamos pra praia. Vamos ficar aqui. Ai, destrava o carro, né? O animal. Bom, galera. A gente já chegou na praia onde eu quero deixar a Dani. Deixa eu segurar o celular. A gente precisa me acostumar. É, eu quero deixar você porque não tem lugar. Tu viu ali? Vou passar ali pra vocês de novo. Não tem lugar pra estacionar. Porque, tipo, a galera estaciona, não tem estacionamento nessa praia. Estaciona, tipo, na avenida aqui. E aí, tipo, tem umas valas. O meu carro é muito baixo, Dani. Não dá pra botar naquelas valas. E se eu botar ali, eu vou quebrar minhas rodas. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou parar você na porta, naquela entrada que eu te mostrei ali. Você desce e vai achar o lugar pra eu ir na praia. E eu vou achar o lugar pra eu estacionar e te encontro. Pode ser? Sim. Então, galera, eu vou passar ali na praia pra vocês verem. Tá, tipo, não dá. De boa, não dá, tá. Tipo, estacionamento não tem como estacionar ali. Não tem como. Será que tá cheio lá? A praia provavelmente tá cheio. Não, mas daí da próxima vez na avenida de biquíni. Na próxima nós vem de boa, né? Vem de biquíni. Vem me trazer de novo pra me entrar na água de biquíni. Sim, você vem pra conhecer agora. Só pra nós ver. Vê como é que é. Você vai continuar. Mas é lindo aqui, já gostei. Não, tu viu a vista aqui, linda? Maravilhosa, gente. Vocês vão amar, amar, amar de paixão. Mas não tem onde estacionar, gente. De sério, não. Tipo, umas valetas, ó. A galera estaciona assim, ó, no canto da rua. Tá vendo? E daí, tipo, fica nas valetas. Não dá, Dani. Não tem como. Não dá, não. Não tem como. Não fica, tipo, eu vou quebrar minhas rodas. Sim. Né? E depois do que eu vi ali, que alguém deu com minhas rodas, né? Alguém foi tentar estacionar meu carro hoje. Deu ruim. Depois eu vou ter que resolver esse problema. Ó, galera. Ó, não tem. Ó, galera. Não tem onde estacionar. Tá vendo? Não dá pra estacionar naquelas valas ali. É lindo, né, Dani? Lindo, lindo. Olha lá qual é a grita. Olha, tem umas casas lá, mas tem... É lindo demais, né? Não é casa. Sei lá o que é aquilo, mas... Ó, tem um nome essa praia ali, ó. Mas eu vou te deixar... Aqui tem que pagar, Dani. Naquela entrada ali tem que pagar. Essa aqui não, ó. Por quê? Praia privada? Daí eu vou te deixar... Isso. Daí eu vou te deixar aqui, ó. Cadê aquela... Que portalzinho. Tem um portalzinho aqui, ó. Você vai estacionar? Eu vou ter que achar o lugar pra estacionar? Então eu desço lá na praia. Eu vou descendo, né? Você vai atrás de mim? Eu vou parar aqui, ó. Vai atrás daí. Não, eu estaciono e te encontro, de boa. Eu vou estar lá embaixo, na praia. Desce lá, acha um lugar top pra nós ficar. Que eu já te encontro. Não demora, já não demora. Não, não demora. Tá com o celular, né? Tô. Tá, só vou achar o lugar pra estacionar. Tá aqui, tá? Aí, desce aí. Olha a galera. Eu, galera. Será que eu tô fazendo muita merda? Ó, tô deixando ela ali. Meu Deus do céu. Já vem! Eu, galera, tô com medo de ter feito merda. E agora, onde é que eu vou achar o lugar pra estacionar? Sério, não tem lugar pra estacionar aqui. Ela vai ficar muito tempo lá sozinha. Ela vai me matar, cara. Ela vai descer, ela vai começar a ver umas coisas feias lá. Quer dizer, eu nunca desci, né? Só o Jonathan já desceu ali. Então, tipo... Eu não sei o que ela vai ver. Só pelos vídeos do Jonathan eu conheço essa praia, gente. Por Deus, nunca vim ali. O Jonathan nunca quis me trazer. Sempre falou muito mal dali. Então, tipo... Agora eu vou ter que achar o lugar pra fazer a volta. Pra poder ir tentar achar o lugar pra estacionar. Isso aqui não tem a estacionar. Aonde que eu vou fazer a volta? Não posso deixar ela muito tempo sozinha. Galera, já volto, tá? Porque com uma mão só vai ser foda de eu achar o lugar pra estacionar. Bom, galera. Consegui estacionar num lugar bem ruim. Tipo, porque é bem numa curva. Foda. Daqui onde eu deixei, ó. Tipo, tinha que deixar um pouco mais pra dentro, eu acho. Eu acho que dá. Acho que dá. Só que eu tô bem longe da onde a Dani tá. Tô bem longe da onde a Dani tá, tipo, lá, ó. Lá, muito lá embaixo. E não posso deixar ela há muito tempo lá. Porque pode dar ruim, entendeu? Pode dar muito ruim. E o Jonathan vai me matar. Quando ele ver esse vídeo, quando ele souber que eu abandonei ela na praia dos pelados sozinha, gente. Vai dar muito ruim, sério. De verdade. Mas eu vou descer lá e vou tentar encontrar ela. Pra ver se eu salvo ela do que eu meti ela. Porque vai dar muito ruim esse negócio. Sério. Tô ferrada, galera. Ai, meu Deus. Mara que eu consiga achar ela. Sem ter sido a... Ai, que merda, gente. Sério. Que bosta que eu fui fazer. Eu tô arrependida. Juro por Deus que eu tô arrependida de ter feito isso. Tô arrependida de ter largado ela. Cara, porque é muito longe eu já deixei ela. Cara, o Jonathan disse que essa praia é muito perigosa. Eu não devia ter deixado ela sozinha. Vamos lá. Pode ver se entrou uma menina aqui com uma bolsinha branca. Sozinha? É. Com a morena cabelou com o pedaço. Passei por aí, ela tava desocindo pra praia. Tá desocindo. Tchau. 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 Bom, galera. O povo ali não pode ver que eu tô com a câmera, que eu tô gravando, porque pode dar ruim. Deixa eu ver se tá gravando não. É, tá gravando. Tudo bem que a minha película é aquela que não dá pra ver de longe. A Dani desceu pra praia. Sério. Tinha uns caras muito feios ali. Eu não tive coragem de descer. Eu não consegui descer. Porque, cara, tinha uns caras muito... Meu, uns caras com muito medo. Sério. Cara, e agora? O que eu faço com a Dani? Aonde que eu meti a Dani? Pelo amor de Deus. Eu vou tentar ligar pra ela, fazer ela voltar. Porque, cara, ela pode se meter numa rascada. Sério. De verdade. Cara, que droga. Puta merda. Vai dar ruim essa porra. Ai, galera. Meu, eu finalmente cheguei aqui no carro. Meu, eu estacionei muito longe. Espero que a Dani me encontre. Eu liguei, liguei, liguei desesperada pra ela. Não atendeu o telefone. O que eu fiz? Mandei no WhatsApp uma mensagem com a localização. Ela visualizou, então eu espero que ela venha. Vou ligar o ar. A gente tá muito quente, não? Gente, sério. Eu tô preocupada. Eu tô com medo. Por quê? É muito perigoso, gente. Vocês viram só aquele tantinho quanto de homem que tinha ali mal encarado? Tipo, não sei se pegou na câmera. Mas, tipo, era uma galera muito mal encarada. Sério. Fiquei preocupada com ela. Ai, olha. O que que você fez? Graças a Deus, Dani. Guria, eu desci, tenta te achar. Dani, eu não consegui descer até lá embaixo. Entra no carro. Entra, vambora. Entra, doida. Ai, graças a Deus. Ela tá bem. Ainda bem que você tá bem, Dani. Ainda bem que você tá bem. Nossa, cara, você... Ó, eu não quero nem papo com você. Ô, Dani, é sério. Eu desci atrás de você. Eu não quero nem papo. Você fica gravando. Ô, Sandra, não. Chega de... Eu não quero nem papo com você.